Ela tirou foto! Fala Shiba! A Shiba! Fala Au Au! Au Au! Au Au! Ele tá queimando a minha cara com essa máquina ali! Por que eu não? Vou tirar foto sua, deixa eu tirar foto sua! Não, vou tirar não! Por que? Não, vou tirar foto! É, eu não saio nem que fala Au Au! Au Au! Ele fala Au, depois ele fala Cebola! Cebola! Ai meu Deus do céu! Não, não, é... É, qualquer tipo de poluição... Vou ver sim! Vou tirar foto sua, parceiro! Não! Por que? Ela sabe que você vai mandar assistir a foto sua, mandando a mão e já botando tudo o lugar! Na onde? Na da do Checo! Não, ô louco! Você acha? Ah, vai sim! Vou nada ô! Eu não faço essas coisas não, parceiro! Ah, vai sim! Não, não faço! Ai sim! Não faço! Ai sim! Au Au! Au Au! Rafa! Aí você tá no cobre aí! Ô baixeta lá, aquilo de bigode, aquilo é que eu tirei uma posse da cor... Ai mocheta! Dá tchauzinho, dá tchauzinho! Tchau, o cara lá lá viu! Aquele de bigode um dia eu vou tirar uma foto com ele, ele vai ver só! Vai lá tirar a foto lá! Tá na cara dele, ela está nervosa! Dá tchauzinho! Dá tchauzinho!